Tem futebol, 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 tem fute Pra boba na cena o saco de acalixinha Vem aqui no謝謝 Tem que me cueva Tem que me cueva Tem que sou pretes Tarpa fazendo dir Tcha debaixo, na boquinha O que é baixo? Vai meca devagarinho de raiz Inicia meu bem Inicia no fogo dá��ias Vem fundo! É o seu annat, quando d Catch-se Bada com sos Vai fechar na boona Doente em siblings Eu vou sentar, eu vou sentar, devagar, 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 devagar isso vai Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Fernandes FUMO BAINES Cês LANSA TEN DE ACAUXIM BEMO BEMO add Fisation FND O DET PIXIN FOR Chega debaixo, não toca o que me chama Novo em baixo devagarzinho caca Nisse, não sei o que me chama Vou botar a acelerativa Quem fude, 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 fude Quem fude, 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 fude Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho